Tem muita coisa pra fazer aqui na cidade do PKXD. Aqui do meu lado tem um disco voador, que na verdade é uma pizzaria. Tem um lugar pra tomar suco e os meus preferidos são caju e abacaxi. Pra mim esses são os melhores sucos. Deixe aqui nos comentários quais os sucos que você mais gosta. E já aproveita que você vai descer aí pra comentar, já clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da família arqueira. São mais de 10 milhões de arqueiros. Muito obrigado por se inscrever, por deixar o seu like. E além de tomar suco, eu também posso tomar um sorvete, porque tem uma sorveteria aqui na cidade. Tem um lugar pra postar corrida, e esse lugar fica dentro daquele robô gigante ali na frente. Aqui do meu lado eu posso estar comprando um energético. E esse energético é especial. Assim que eu bebo esse energético, eu ganho um super pulo incrível. Acabei de comprar aqui por 20 moedas, vou beber esse energético e vou ganhar um super pulo. Com esse super pulo, eu vou impressionar qualquer pessoa da cidade. Mas hoje, o meu objetivo é impressionar uma garota. Eu vou tentar chamar uma garota do meu bairro pra sair comigo. Vamos ver se eu consigo chamar uma garota pra ir tomar sorvete. Opa! Já encontrei uma garota. Calma, vamos chegar nela aqui. Oi, tudo bem? Vou perguntar como é que ela tá. Ah, tá me respondendo. Ótimo, ótimo. Com esse estilo aqui, ela não vai resistir ao meu charme. Com esse óculos, cabelo blindado, camisa 10, mochila de cocô. Eu tô, eu tô bonito. Como assim? Calma, calma. Que isso? O que aconteceu? Você é novo aqui? Ela me deixou falando sozinho. Eu acho que eu não tô no estilo apropriado. Não acredito. Eu cheguei super educado, perguntando como ela tava. E ela me deixou falando sozinho. Não, não pode ser. Deve ser algo relacionado à minha aparência. Eu vou ter que mudar, vou ter que mudar. Será que é o meu cabelo? Será que o meu cabelo tá muito ousado? Mas esse cabelo aqui também não seria boa coisa não. O cabelo tá bonito, né? Todos têm que concordar que o cabelo blindado é muito bonito. Eu acho que deve ser a minha camisa. Vai, coloquei uma blusa verde. Acho que agora sim. Vamos tentar encontrar outra garota. A cidade tá vazia. Deve ser porque tá de noite. Então eu vou voltar lá pro bairro. Espero que eu encontre alguém pra sair comigo. Olha ela aqui. Olha ela. Eu não entendi. Ela tá chorando. Eu assustei ela. Só pode. Caraca, mas eu não sou tão feio assim. Ei, tem outra garota ali. Já vou chegar dando um oi. Ei, não corre não. Oi. Oi, oi, oi. 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 Cadê ela? Desapareceu. Ah, tem mais uma garota ali. É minha chance, é minha chance. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você? Vamos ver se a Jasmine vai me responder. Jasmine, tudo bem? Sai daqui, seu cachorro. Tudo bem? Calma aí. Calma aí que eu vou mandar um like aqui pra ela. Ih, parece que ela tá parada. Oi. Oi. Eu tô aqui. Nossa. Ignorado com sucesso. Minha vida não tá fácil não, hein? Não tá fácil. Eu vou continuar com essa blusa. Ela ainda vai me trazer sorte. Eu tenho certeza disso. Olha, tem algumas casas aqui. Opa, tem uma garota ali. A garota unicórnio. Olha o nick dela. Unicórnios. Opa, cheguei aqui. Vou conversar com ela. Já vou dar aquele oi. Perguntar como é que ela tá. Eu chego na maior educação e nem me respondem. Isso é um absurdo. Você tá bem? Fui diferente agora. Eu sempre pergunto, tudo bem? E ninguém me responde. Então eu cheguei perguntando, você tá bem? Calma aí, tá ocupada? Oi. Não, não me deixa falando sozinho também, não. Não faz isso comigo. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Oi. 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 Por favor. Oi. Toda vez que você me disser. Oi. Eu vou responder só. Oi. Eu não acredito. Eu desisto. Adeus, garota unicórnio. Tem uma casa aqui, ó. Selena. Hum. Vou entrar, vou entrar. Será que tem alguém aqui? Uou. A casa ela se parece muito com a minha na parte de fora, mas dentro da casa é outra história. Essa casa aqui tá bem bonita, mas eu ainda vou fazer uma reforma na minha. A minha vai ser melhor do que essa. A minha vai ser incrível. A dona da casa. Acenei aqui pra ela. Oi. Vou mandar uma mensagem. Acho que agora sim. Eu vou chegar elogiando. Bela casa. Eu fui expulso. Fui expulso. Eu sou o rejeitado da cidade. O que tem de errado comigo? Eu sou educado. Tenho uma boa aparência. Já sei. É a minha mochila de cocô. Deve ser a minha mochila. Acho que é a minha mochila de cocô, hein? Não tem outra explicação. Cheguei na casa. Fiz um elogio. Não sei o que tá acontecendo. Algo de errado não está certo. Algo de certo não está errado. Entrei aqui na casa da Isadora. Será que ela tá em casa? Ih, tem ninguém em casa não, hein? Tá difícil, hein? Todas as garotas da cidade me odeiam. Eu não fiz nada pra elas me odiarem. Consegui. Tô conversando com uma garota. Dessa vez eu não fiquei no vácuo. Uhul. Nunca foi sorte. Já vou perguntar aqui se ela quer passear. Vamos passear? Eu espero que ela aceite. Eu espero que ela aceite. Calma aí. Ela tá me respondendo. Achei que ela ia embora. Ela aceitou. Ela aceitou. Vou mandar aquele coraçãozinho aqui. E agora me segue. Vamos tomar um sorvete. É, tá vendo, né? Tá vendo. Nessa daqui eu fui direto ao assunto. Não fiquei perguntando. E aí, como é que tá? Já fui direto ao assunto. Já perguntei se ela quer passear. Agora vou comprar aqui um sorvete. E olha, ela tá aqui. Ela tá aqui. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito. Será que ela vai tomar um sorvete aqui comigo? Ih, é a Zuna Love. Nossa. Aí sim. Uhul. Consegui. Objetivo concluído. Chamei uma garota pra sair. Ela aceitou. É, depois de ser ignorado muitas vezes, hein? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu consegui. Vou continuar conversando com ela. Você é novo aqui? Perguntei pra ela se ela é nova por aqui. Que legal, finalmente. Ah, agora apareceu uma garota chorando aqui. Não entendi. Não entendi o que tá acontecendo. Sai daqui. Olha aquela alma lá que não me respondeu. A Ania. Ah, agora tá todo mundo me procurando, né? Então a teoria é verdade. Dizem que quando você tá solteiro, ninguém te quer. Mas quando você tá namorando, aí aparece várias pessoas te querendo, né? A teoria faz sentido. Só foi eu sair com essa garota que várias apareceram. E olha que eu tava tomando um vácuo de todas, hein? Uau. Vamos ver, vamos ver. Eu vou elogiar o bichinho dela. Seu pet é muito bonitinho. É, elogiei aí o bichinho dela. É um gatinho. E o nome do gatinho dela é Amor. Uhul. Ela vai pra casa? Tudo bem. Então eu vou pra casa com ela. Vou mandar até um coração aqui. Ela não viu meu coração. Ué, o que essa garota pensa que tá fazendo? Ela tá chorando aqui. Eu tô sendo disputado agora por duas garotas. Mas eu tô saindo com a Azuzana. E as outras estão ali chorando. Não, não. Eu vou continuar aqui com ela. Vamos ver. O que eu mando pra ela agora? Ai, eu tô nervoso. Tô nervoso. Bom te conhecer. Ei, olha aqui. Olha aqui a minha mensagem. Foi bom te conhecer. A Azuzana tá me levando pra conhecer a casa dela. Então vamos lá. Nossa, olha a casa dela. Que legal. É uma casa de gatinho. Eu já vou chegar aqui, ó. Deixar o like. Opa, tem alguém na casa dela. Vou entrar aqui pra ver como é que tá. Nossa, a casa parece a minha. Uou, essa garota tá me perseguindo. Ela tá me seguindo. O que é isso? Elas estão brigando por mim. Caraca, eu acho que é a blusa, hein? Acho que é a blusa da sorte, hein? Ô, fiquei com estilo agora. Tô me sentindo bonito. Ô, louco. Calma aí. O que tá acontecendo aqui? Tá chorando? Não, não precisa chorar, não. Vamos fazer uma pergunta aqui. Eu vou perguntar se a gente pode ser amigos. Calma aí. Vamos ver. Cadê essa pergunta? Posso te ajudar? Tá querendo o que aqui? Depois de me ignorar. Agora você vem aqui falar comigo? Posso te ajudar? Calma aí. Eu vou chamar ela pra passear. Vamos passear? Vamos ver o que ela vai falar. Ih, eu tô falando com essa outra garota aqui. Vai dar confusão, hein? Vai dar confusão. Acabei de sair com a Susana. Tô na casa dela. Vamos ver o que essa mena vai responder. Ela vai me dar um beijo. Que isso? A Susana até me expulsou de casa. Caraca, eu fui expulso. Calma aí, calma aí. Ei, eu vou sair com essa agora. Menas. Mandei aqui o coração pra ela. O que podemos fazer? Tomar um sorvete. Ótimo. Então, vamos passear? Chamei ela pra passear aqui pra tomar um sorvete. Caraca. Vamos, vamos então. Uhul. Agora eu vou sair com a Menas. Caraca, é a segunda garota que eu tô saindo hoje. Fazendo amizades aqui na cidade. E da próxima vez, eu vou ver se eu levo alguém pra tomar um suco. Como eu disse, eu gosto muito de suco de abacaxi e suco de caju. Que? Eu não acredito. Eu chamei ela pra sair e ela foi embora. Eu tava indo sozinho. Eu fui abandonado. De novo. Calma aí. Ela já tá ali me esperando. Ela não me abandonou coisa nenhuma, não. Ela veio mais rápido que o rápido. Ah, ela não me abandonou, não. Robin Hood, mais um encontro. Aí sim, hein. Aí sim. Vou mandar aqui até um coração. Caraca. Ih, calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ela. Você é novo aqui? De novo essa pergunta. Vou chamar ela pra conhecer a minha casa. Ela falou que é bom me conhecer. Falou que a minha roupa é legal. Falei que é blusa. Falei que é blusa. Usa a blusa verde da sorte. Vamos ver. Vou levar ela lá pra minha casa, pra ela conhecer minha casa. E vamos ver o que ela acha da minha casa. É uma casa inicial, né? Eu sou novo aqui. Eu não tenho muita coisa. Mas depois eu quero visitar a casa dela. Pra ver se a casa dela é uma casa diferente, né? Porque, olha, tem várias casas iguais aqui. Todas parecem um iglu. Ah, minha casa tá ali no final. Já vou ir tomando esse sorvete aqui. Tô quase terminando. Terminei mais um sorvete. Eu tava com o objetivo de sair com uma garota e eu consegui sair com duas, hein? Levei as duas pra tomar um sorvete. É uma boa, hein? Chama a crush aí pra tomar um sorvete que dá certo. Deu certo aqui. É como se fosse a minha segunda vida real. Cheguei aqui em casa. Vamos ver se ela tá vindo. Tô esperando. A minha casa, ela tá bem arrumada. Ela chegou, ela chegou. Essa daqui é a minha sala. Esse aqui é o quarto. Ah, ela parece que gostou. Calma aí. Vamos fazer uma pergunta aqui pra ela. Curtiu a minha casa? Ela acabou de chegar, mas... Vamos ver, né? Primeira impressão é a que fica. Perguntei se ela curtiu. Ela ainda tá conhecendo. Fui conhecer a minha cozinha. Olha, vários abacaxis aqui. Pegou já a caixa de leite. Já peguei aqui um leite também. Ih, faltou uma cadeira. Faltou uma cadeira aqui pra gente tomar esse leite ali na mesa da cozinha. E agora? Cadê ela? Ah, ela veio aqui e deixou o like. Aí sim, aí sim. Valeu, valeu, valeu. Calma, eu vou seguir ela até a casa dela. Olha, a casa dela é bem grande. É diferente. Ah, eu vou deixar o like. Calma aí, eu já deixei o like. Eu já deixei o like aqui. Então vamos entrar, vamos entrar. Tô entrando aqui na casa dela. É, eu já entrei nessa casa. Eu já entrei nessa casa. Eu vou mandar que a casa dela é legal, porque realmente é muito legal essa casa. Caraca, muito fera. Incrível. Bem maneira essa casa mesmo. Deixa eu conhecer aqui. Olha o quarto. Nossa. Duas camas personalizadas. Tem uma banheira. Uma banheirona aqui. Ah, eu vou entrar nessa banheira. Uhul. Nossa, que folgado. Ainda vou ficar bebendo leite aqui. Caraca. E o que ela vai falar? Será que ela vai me expulsar da banheira? Nossa. Não. Ih, eu não posso ficar aqui na banheira. Desculpa, desculpa. Desculpa, tô saindo. Tô saindo. Eu vou ficar mais folgado agora. Agora eu vou tentar irritar ela. Vou deitar aqui na cama. E eu vou tentar irritar ela. Nossa, vamos ver. Será que eu consigo? Agora a gente tá num clima amigável aqui. Eu vou mandar ela embora. Eu tô na casa dela. E eu vou mandar ela embora da própria casa. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Por favor, vá embora. Por favor, vá embora. Ela mandou um joinha. Ela tá indo embora. Que isso? Calma aí, calma aí. Não precisa ir embora assim, não. Já sei, já sei. Eu vou trollar ela. Eu vou perguntar o que ela tá fazendo. Tá no computador ali? O que você está fazendo aí, hein? Não, isso aqui tá muito engraçado. Porque é como se fosse a segunda vida real. São pessoas de verdade controlando ali os personagens. E tem essa interação aí. Fica muito engraçado. Calma aí. Pra onde será que ela foi? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Deixa eu ver. Essa é de bichinho de estimação. Nossa, tem noob aqui. Ô, louquinho, meu. Que reação é essa? Vamos pegar umas frutas. Vamos entregar umas pizzas. Vamos dançar. Eu vou chamar ela pra dançar. Vamos ver, vamos ver. Ei, cadê você? Foge não. Vamos dançar, vamos dançar. Pra onde será que ela foi? Calma, que lugar é esse aqui? Parece que tem um foguete. Será que ela foi embora? Ela foi embora e me deixou aqui sozinho? Só porque eu ia chamar ela pra dançar? Não. Agora eu tenho um novo desafio. Chamar alguém pra dançar. Eu vou lá direto pro centro da cidade. Aqui estou eu. Calma, tem uma pessoa ali. Vou chamar pra dançar, vou chamar pra dançar. Vem, 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 vem. Ei, ei, ei. Vamos dançar, vamos dançar. Chamei pra dança, hein? Chamei pra dança. Ninguém quer dançar comigo? Ninguém quer dançar? Vamos dançar. Vamos dançar, vamos dançar. Ei, vamos dançar. Boa, boa. Consegui, consegui. Chamei alguém aqui pra dançar. Já vou mandar aqui o meu passinho. Uou, 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 uou. Vamos lá, vamos lá. Olha as asas desse carinha. Muito doida. E tá dançando, tá dançando. Uuuuh. Segundo desafio concluído. Muito fera. Você aí que tá assistindo esse vídeo, deixa seu like, me segue no meu Instagram, arroba robinho de gamer e me mandem desafios do que fazer. Hoje eu fiz dois desafios aqui, ó. Dancei com carinha e saí com duas garotas. O desafio era sair com uma, conseguir sair com duas pra tomar aquele sorvete. Vou ter que mandar. Vou ter que mandar o Debe, hein? Desafio concluído. Desafio concluído.